Olha aí gente, abelho urussu gente, que maravilha, vamos criar abelho urussu, esse potinho aqui verde é mel mesmo viu gente, é mel, só que essa abelha tem poucos dias que eu tirei, tanto eu tirei mel, como eu fiz a mudança né, criando novo, um novo enxame de abelha né, mas realmente ela é forte, essa abelha ela está muito forte, ela está muito boa, logo logo eu vou estar abrindo ela de novo para poder fazer outra separação, aos poucos a gente vai aprendendo a trabalhar com ela e é maravilha, é interessante que isso aqui também ajuda a natureza né, é quem faz o pólen né, das fruteiras né, ela traz, ela faz o mel aqui, mas também ela contribui com a questão do pólen também né, show, muito lindo, muito lindo mesmo gente, muito lindo, muito bom, Valeu, boa tarde